E aí galera do meu canal do YouTube, tô aí hoje pra mostrar mais um pouco do nosso trabalho. Esse aqui é o jetão que eu prometi pra vocês, né? Fazendo golfe lá. Dá pra ver ele aí no retrovisor, né? A gente instalou o volante top também, ficou tudo perfeitinho, funcionando, né? E aqui a gente instalou a MIB2. A MIB2... Deixa eu baixar aqui o volume. A MIB2 é o aparelho mais moderno que vem na Volks aí, né? Nas linhas, se eu não me engano... Me corrija aí nos comentários, acho que é 2017 e em diante. Essa aqui não tem navegador, né? Essa aqui não tem navegador, ela tem o espelhamento pra funcionar. Olha lá, a gente tá funcionando, ó. O iPhone, né? O CarPlay. Olha lá, o nosso cliente tá conectado ali já. Deixa eu tirar aqui. E funcionando tudo no sistema original. Esse aqui é um Jetta Comfortline, né? Só que é o Comfortline Premium que já vem com algumas coisas. Comando de volante, ele vem com o automático, um computador de bordo mais interativo, né? Olha lá, já tá até aparecendo lá áudio, telefone, né? Só não aparece o navegador porque essa mídia aqui não tem. Mas assim, não tem o navegador offline, né? O da Vox. Mas o navegador aqui você pode usar. Olha lá, o Waze. Tudo funcionando perfeito, ó. Os comandos também perfeitos, ó. Se você apertar e segurar, ele chama o Siri, ó. Abrir o Waze. Eu acho que ele não vai conhecer minha voz aqui porque tá... Ah, abriu. Abriu. Que ele é... O comando de voz a gente programa com a gente, com a nossa voz, né? Não é todas as vozes que reconhecem. Se for um celular também que estiver, por exemplo, reconhecendo a voz de uma mulher, se eu for falar, não vai... Com minha vozzona aqui vai... Ela não vai entender, né, a Siri. Então, tem esse negócio. Mas até que reconheceu a minha voz e já abriu lá o Waze pelo comando de voz do telefone. E se você apertar aqui com um toque só, ó... Rádio. Rádio. Olha lá, ó. Já abriu a rádio. Deixa eu... Tá aqui, tá o Waze, né? E fica a rádio lá no computador de bordo, lá. Olha lá. Aí dá pra você curtir o seu Waze, né? Usando o seu GPS e as rádios aqui no computador de bordo, ó. Você troca tudo por aqui. Tudo o sistema original, tá, galera? Quem tem Vox aí já sabe como é que funciona. Os Vox que vem com o Mi B2, né? Que é os mais novos. Olha lá. Colocamos a tomadinha USB perfeitinha, ó. Colocamos um lugar original que vem nos mais novos, né? Mas fez o acabamentinho tudo perfeitinho aqui pra ficar a tomada. Que tá ligado o celular já aqui, ó. Todo o sisteminha original, tá, galera? Iluminação. Olha lá. Funciona tudo padrão. Câmera de ré. Olha lá. Pegou, jogou o fã que nós tava filmando. Aí depois ele aparece esse Park Pilot aqui. Só que ele não aparece o gráfico porque o sensor é um modelo mais simples, né? Ele tem um sensor de estacionamento, ó. Você aperta e ele vai lá, ó. Na tela. Só não tem um gráfico porque aí tem que ser um sensor já mais moderno. Ele teria que trocar um módulo do sensor. Pra aparecer aquele display com os pontos, né? Aqui no caso só fica sonoro. Mas aí é por causa do ano do carro, claro. Mas pode ver que tá funcionando. Sem gata ré instantâneo. Então se você quiser atualizar também o módulo do sensor de estacionamento, dá pra atualizar, né? Reprogramar no scanner, que é que foi passado um VCDS pra fazer esse entendimento. Aí ele aparece lá o gráfico também. Até eu quero fazer no meu também. O meu é MK5, né? GTA MK5. E o meu sensor é do modelo antigo. Aí eu tô vendo pra pôr um kit aí do sensor original. Já mais moderno pra aparecer tudo lá no computador. Frescurinha nossa, né? Nem chega a usar. Porque o sensor é mais pra ouvir o apito mesmo. Se você quiser a imagem, você vê a câmera, né? Que inclusive dá uma imagem perfeita. Aqui já é o para-choque, ó. Tá vendo? Então não tem como nem não estacionar com isso aqui. Mas, enfim. Aí é mais por graça nossa que a gente gosta do negócio top, estralando. Né, galera? Então é isso que a gente gosta. É modernizar o carro, né? É independente do ano. Deixar ele o mais completo possível. Igual você pegar um 2020 agora. Você vai ter toda a tecnologia dentro de um carro 2012, 2011. O meu é 2008, né? Eu vou postar depois um vídeo pra vocês lá sobre ele. Tô prometendo, prometendo. Eu não faço. Porque tem umas coisinhas que eu quero terminar nele. Pra fazer um videozão top de tudo, né? Então como eu não terminei ainda, eu tô meio ainda enrolando pra fazer aí pra vocês. E é isso, galera. Top de linha, ó. MIB 2, né? Instalaram tudo no sistema original. A única coisa que essa não tem é o navegador. Aí é opcional. Se quiser colocar MIB com o navegador, também funciona e ainda aparece no computador de bordo aqui. Que até no meu Jetta 2008 tá funcionando, né? Quem dirá no de vocês é que é mais novo o MK6, né? E quem quiser fazer no MK5 que tiver também, dá pra fazer. A maioria dos carros. Tá bom, galera? Então é isso. Pra mais informações do meu trabalho, né? Do nosso trabalho aqui da MS Saúde. Embaixo eu deixo na descrição do vídeo. Tem uma setinha aí na descrição do vídeo. Vai aparecer telefone fixo, WhatsApp. O nosso Instagram. Segue a gente lá no Instagram, né? MS Saúde Osasco. MS Saúde Osasco, né? Pode entrar lá no Instagram. Vocês vão ver a gente. Dá pra entrar pelo link aí mesmo. Eu vou deixar o link aí na descrição. Se vocês clicar aí, já vai entrar na nossa página lá. Segue a gente lá. Que lá tem diariamente o nosso trabalho. Né? A gente posta history, o reels, as fotos, o IGTV, que é vídeo mais longo. A gente sempre tá postando até mais coisa que no YouTube. Porque no YouTube eu posto um vídeo ou outro. Agora lá é o nosso trabalho diário lá, postado lá todo santo dia. Tá bom, galera? É isso aí. Um forte abraço a todos. Deus abençoe a vida de vocês. Eu agradeço de coração mesmo as curtidas que a gente recebe no nosso canal. Os inscritos. Os comentários maravilhosos. Nossos amigos, clientes. Os dois ao mesmo tempo, né? Porque muitos, a maioria vira amigo nosso. Né? Em breve, se Deus quiser, diminuindo esse problema aí que a gente tá. Essa vacina, né? Imunizando a galera aí. A gente vai fazer um churrascão aqui na loja. Vamos convidar todo mundo aí, né? Pra poder vir aí participar aí. Que desde quando a gente mudou pra cá, a gente não fez o churrasco de inauguração. Que a gente mudou aí com um mês, veio a pandemia. Aí complicou tudo. Não conseguiu nem terminar os nossos projetos aqui na loja. Mas, se Deus quiser, vai dar tudo certo pra todos nós, né? Então, quando melhorar as coisas aí, vamos... Já puder ter uma aglomeraçãozinha. Que é aquela aglomeraçãozinha que a gente gosta. Os nossos eventos de carro. As naveiras aí. Curtir, né? O que a gente mais ama, que é carro. Então, a gente vai fazer um churrascão aqui da hora. E reunir aí a galera que apoia a gente demais aí. E todos vocês aí. Eu vou fazer um vídeo até postando no YouTube. Marcando data, tudo. Pra gente comemorar aí, né? O vencimento de uma batalha que a gente tá enfrentando. Que é esse vírus, né? Quando acabar tudo isso, a gente vai fazer. É promessa, galera. Pode me cobrar aí. Quando puder de novo, se reunir a galera. Tiver sem problema já com essa pandemia. Se Deus quiser, vai ser o mais rápido possível. Né? Todo mundo vacinado aí, sem problema. Vamos fazer um churrascão da hora aqui na MS Sound. E reunir todos os amigos aí. Que a gente conquistou nesses anos. Todos fazendo esse trabalho. E conquistando cada vez mais amigos, né? Então, isso é maravilhoso. Tá bom, galera? Desculpa eu enroscar às vezes a língua aqui pra falar. Eu não sou muito bom pra falar não. Mas eu procuro mostrar o máximo aí do que a gente faz aí pra vocês. Né? Espero que gostem aí. Tá bom, galera? Um forte abraço a todos. E até o próximo vídeo. Valeu!